Bom, a mensagem que eu deixaria é uma mensagem de motivação. Precisamos, eles são peças fundamentais da nossa igreja, são catequistas que se doam, se dedicam, se doam a sua vida para todos, deixando muitas vezes suas famílias, todo o seu convívio social, seu convívio familiar, para se dedicar nas ações da nossa igreja de Manaus. Deixo a eles um sentimento de muita alegria, porque um número bem grande da nossa, da catequese daqui, do setor, que eles continuem animados para levar a mensagem de Jesus Cristo a tantos irmãos que ainda não conhecem. Que eles continuem nessa alegria de anunciar o Evangelho, deixado por Jesus, para que possamos continuar propagando a sua palavra como um sinal de amor e de vida na vida dos nossos irmãos. E deles, especialmente dos nossos catequistas, que é muito importante. Muito obrigada, Ana Rosana, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada também e agradeço o setor por essa manhã que ele vai nos proporcionar. E nós estamos aí, enquanto Igreja de Manaus e especialmente a catequese arquidiocesana, a contribuir naquilo que nós se dispomos do nosso batismo e servimos a nossa igreja com muito carinho. Obrigada, continuando sempre aberto a procurar.